É isso aí pessoal, hoje nós não vamos fazer em verdade um atendimento real, nós vamos visitar realmente uma pessoa que está fazendo treinamento conosco, treinamento de mecânica básica para máquina de bordar industrial, é e exatamente essa pessoa está a 300 quilômetros de distância aqui da nossa cidade, mas não tem problema minha mala já está pronta e hoje é sábado, então nós chegaremos lá amanhã, domingo, e para isso eu vou entrar em contato com essa pessoa e vou naturalmente pedir uma chave emprestada e vou inventar uma história exatamente só para a gente conseguir marcar um horário com ela para naturalmente a gente não perder caminhada. Eu vou ligar para ele e naturalmente vocês nos acompanham também nessa ligação. E é isso pessoal, vou ligar aqui então, vou colocar no vivo a voz para vocês escutarem. Alô Joaquim? E aí, beleza? Estou ótimo e você? Bom demais. Opa, graças a Deus está tudo ótimo, na luta também né? É verdade. Deixa eu te falar isso, deixa eu te falar rapidinho, porque minha bateria está acabando. Aqui eu estou precisando de um favorzão seu, mas um favorzaço mesmo, aquele quebra galho fundamental. Eu tenho um técnico que vai passar aí amanhã e ele já está na estrada, em verdade, só que ele me comentou que faltou uma chave Philips para ele, uma chave média. Você não teria uma chave para emprestar para ele? Não é, é jogo rápido. É demais da conta, é de duas. Ah não, perfeito então. Então eu vou fazer o seguinte, amanhã eu vou pedir para ele te encontrar, pode ser? Pode. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ver com ele se ele consegue te encontrar com você de manhã. Se ele não conseguir, eu te dou o toque e naturalmente ele te aguarda aí. Tá ok? Então eu vou fazer o seguinte, ele vai para o Berlândia? Isso. Mas é que eu preciso entrar aqui em agachal aí? Não, mas ele passa aí na porta, né? Não, mas é 10 quilômetros na entrada. Ah, entendi. Não, mas ele... Eu te deixo lá no posto, lá no Miguelinho. Eu te deixo lá na polícia. Em verdade, ele precisa também te entregar um... Eu estou mandando também uma mercadoria aí para você. Ah, o senhor tem jeito de ir lá, hein? Entendeu? Aí ele encontra... Ou ele encontra antes ou depois. Não, então eu vou esperar. Não, beleza. Então, assim que ele estiver aí, eu peço para ele te ligar. Não, eu aguardo ele, então. Beleza, então. Minha bateria está acabando aqui, mas amanhã você recebe aí e a gente conversa. Tá bom. Beleza? Um abraço, Joaquim. Com Deus, viu? Tchau, tchau. Quase deu errado, mas nós conseguimos realmente convencer ele a ficar lá um pouquinho. É isso aí. Agora, dormir um pouquinho, pegar a estrada cedo para a gente encontrar com o Joaquim antes dele ir para a fazenda lá. E ao invés de pegar uma chave emprestada com essa pessoa, em verdade, nós levaremos um conjunto de chave realmente que simboliza muito mais do que chave. Simboliza o nosso respeito com aquele que está fazendo o nosso treinamento. E nós vamos também conversar com essa pessoa para ver as dúvidas e, naturalmente, poder realmente tirar todas elas. As chaves realmente é simplesmente um simbolismo e um agradecimento por ela estar conosco nesse treinamento. Nós já estamos na estrada aqui apontada e direcionada para a cidade de Araxá. Nós acreditamos que daqui a algumas horas nós estaremos lá para conhecer o Joaquim. pessoalmente e também para fazer a entrega deste kit de chaves de fenda e chave Philips da Vonder para o Joaquim. E realmente conhecer um pouco mais da história dele, saber por que ele quis fazer o nosso treinamento, se o treinamento está sendo interessante para ele, ou seja, realmente ajudá-lo nas dúvidas e também conhecer um pouco mais sobre o Joaquim que nos acompanha. Uma parada para abastecer aqui o nosso carro e, aproveitando essa parada, eu gostaria de convidar você, que ainda não se inscreveu no nosso treinamento, para se inscrever, porque eu tenho certeza que você vai aproveitar bastante o conteúdo. vai ser um conteúdo que vai lhe ajudar muito nas suas dúvidas e, naturalmente, você pode ainda receber a nossa visita aí pessoalmente para que nós possamos tirar todas as suas dúvidas e conhecer você, independente do lugar que você está e independente da cidade que você esteja. nós estaremos aí numa visita surpresa, possivelmente. É isso aqui, vida de técnico realmente tem as suas recompensas, às vezes os parafusos garram, às vezes a gente tem algumas dificuldades, mas olha aqui para vocês verem, na maioria das vezes, olha aqui que beleza, isso aqui não tem dinheiro no mundo que paga a oportunidade realmente de nós conhecermos locais tão exuberantes quanto a este. Eu tenho certeza absoluta que vocês também terão a oportunidade de estar na estrada e fazer bastante atendimento em locais tão lindos quanto este. Eu estou em cima da nossa caminhonete aqui, mas em verdade todo esforço vale para registrar para vocês realmente essa imagem espetacular. Certamente daqui a 50 metros nós chegaremos. Vamos parar aqui devagarzinho. Você chegou ao seu destino. Nós estamos chegando. Chegamos. É isso aí, chegamos aqui e certamente, se eu não estiver equivocado, é ali ó. JM Máquinas Revenda Singer. Vou bater lá na porta agora, vamos ver, vamos conhecer o Joaquim. Joaquim, tudo bem? Vamos conhecer. Como você está? Vai acabar aparecendo aqui. É isso, com certeza. Exatamente, trazer um joguinho chave aqui para você. É, você é doido aí. Você está passando por aqui mesmo? Nós viemos aqui para trazer para você. É? Exatamente. Você mudou oito, cara. Então, o que é isso? Presentei para você. Igualmente. Obrigadão. Vamos chegar, vamos conhecer. Eu estava até percebendo que é aqui do lado, né? É, aí. Ah, está aí as moquininhas. Ó, que que é isso, hein? Ó, que queijo. Já cheguei, já ganhei outro queijo. Eu vou ter que trazer outra chave para ele. Que que é isso? Obrigado, viu Joaquim? Obrigado. Ó, essas relíquias aí, ó. Que legal para eles sempre, viu? Ó, que bacana, hein Joaquim? Você é expert mesmo nas máquinas? É, tem já 15 anos, né? Que eu trabalho aí com manutenção de máquina. Certo. Mas na bordadeira, a falta da mesa é prática, sabe? Certo, certo. Não é todo dia que a gente... Aham. Pega essas de uma árvore, né? Ah, uma árvore, isso. É. Agora, dessa grande é mais difícil aqui na cidade, sabe? Não, é só trocar. É coisa fácil. É só descobrir onde que é. Exatamente. Mas o sintoma dela lá, ela não tá... Não. Não falou nem nada. Normalmente ela não grava, né? Tipo, ela grava o bordado, mas na hora que você desliga, ele perde a memória, perde data. Então isso é normalmente problema com bateria. Léo, o trabalho normalmente é mais é com o logo, sabe? Com a matriza. Legal. E o desenvolvimento todo é seu? Todo. Que legal, hein? Vixe, mas pra chegar nesse ponto... Apesar que eu tô aprendendo ainda, né? Sofreu bastante. Eu tô aprendendo ainda, sabe? É, mas tá, tá ótimo.